Salve, salve, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mano. E no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre os últimos convites, né, que já foi declarado aí pela galera da Riot. Então a gente vai falar sobre isso e também sobre um assunto que eles já deixaram no ar aí em questão da próxima atividade do Eldritch aqui no Brasil, né, mano? Então se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve no canal, deixa aquele like maroto e vamos que vamos pro vídeo de hoje. E antes da gente começar, eu quero te convidar pra nossas lives na NimoTV, mano. Eu vou deixar aqui na descrição tanto o link pra você baixar quanto o link pra você cair direto na minha live, né, mano? Tá sendo todos os dias na NimoTV. É só você abrir o navegador e colocar nimo.tv ou baixar o aplicativo no seu celular, beleza? Então vamos falar aqui agora, né, rapaziada? Antes da gente começar, né, deixa eu ler pra vocês que agora exatamente era meia-noite, né, mano? Assim que fechou o servidor, o Ben Forbes, ele começou a twittar. Não só ele, como o Ikida também. Eu vou frisar só as que eu achei mais importantes, mas se você quiser ler, é só você correr no Twitter também ou então me seguir no Twitter que eu tô dando um RT nessas coisas. Mas vamos que vamos. Primeiramente, ele fala aqui, ó, com o final da Alfa Regional, com o Alfa Regional do Eldritch entrando em sua última semana, a última onda de convites para o Brasil e Filipinas saindo esta manhã. Então, é meia-noite agora, eu vou postar esse vídeo cedo, então, basicamente, agora de manhã já está saindo a última onda de convites. Então, se você não recebeu hoje, infelizmente, eu preciso falar pra você que as chances agora acabou, né? A gente tem apenas mais três dias de teste e é triste até falar isso, mas já declararam que vai ter a última onda de convites. Então, fica esperto aí, mano, fica esperto. E aqui ele fala que queria postar algumas reflexões rápidas sobre a perspectiva pessoal. Então, o que eu vou falar que eu já vi aqui nesse post, né, mano? Em questões do feedback, ele falou. Outra coisa que ele falou e ele falou que a Riot vai se posicionar, né? Então, eu gostei dessa atitude também, que é em questão da Alfa para streamers. Que muita gente falou que a Alfa para streamers era em questões de marketing. Ele fala no Twitter que não. Ele fala que não é pra vender a Alfa do jogo, que eles não fizeram isso pra vender a Alfa do jogo, mas sim pra obter o feedback da galera que é streamer, né? Foi o que ele falou. Tá aqui no Twitter. Achei aqui, ó. Convidando o criador de conteúdo desde o início, eu assumo a responsabilidade pela má comunicação aqui. Deveríamos ter sido mais claros sobre essa... E falaremos sobre isso transparentemente no futuro. Então, aqui eles estão falando, eles estão respondendo. Ele até botou aqui, ó, RE de resposta. Sim, eles estão falando que convidou criadores de conteúdo no início. Acho que ele está falando dos primeiros dias de Alfa. Ele entende que a galera se frustou quanto a isso, né? E ele assume a responsabilidade pela má comunicação. O que é má comunicação? A Riot, em momento nenhum, falou pra... Ó, galera. Acho que nos primeiros dias vão ser só criador de conteúdo, ou na primeira gama de convite. Não vai ser muito aleatório. Vai ter mais criadores de conteúdo selecionado, ou algo desse tipo. Então, a Riot em si, né? Porque ele trabalha pra Riot. Falou que assume a responsabilidade e que eles vão falar isso de uma forma mais transparente. Mais abaixo aqui, eles falam também, ó, que é a questão do ar. Achamos que criadores de conteúdo são super importantes durante os testes. Mas, o porquê a Riot não precisa comercializar o Alfa? Um dos nossos maiores objetivos é dar aos jogadores uma maneira de assistir. Pelo menos, se eles não tivessem acesso, eles poderiam assistir os streamers. Então, cara, aqui ele tá meio que justificando o porquê, né? Eles falaram que, tipo, pelo fato de um criador de conteúdo assistir, muita gente vai poder ter essa sensação de assistir a live dele pra poder saber como é que tá o game, já que nem todo mundo ia poder receber o acesso. Beleza? Então, eu achei super da hora isso. Porque muita gente fala que a Riot não está ouvindo. Mano, olha só a preocupação da empresa em si. É algo totalmente diferente, né, mano? Eu nunca vi algo desse tipo. Então, agora, eles estão a todo momento provando que sim, eles estão de ouvidos abertos para todo o feedback. Em relação ao vídeo que eles estão gravando, vai sair essa semana, assim que sair eu vou trazer pra vocês também, mas vai sair nos dois canais oficiais, tanto de BR e tanto de inglês. Beleza? Agora eu queria falar numa deixa que ele deixou aqui, ó. Numa deixa que ele deixou. Eu te paro bem. Algo que ele deixou no ar sobre a próxima coisa que vai ter aqui no Brasil, né? Então, ele fala aqui, ó. Pra definir expectativas, teremos um pouco de inatividade antes de estarmos prontos para mais testes sobre Wild Rift. Mas não vai demorar tanto quanto oito meses entre anunciar e agora LOL. Muita gente não entendeu essa tradução porque realmente tá muito ao pé da letra. E falaram que, ah, mano, só vai ter beta daqui a oito meses. Ah, vai ter daqui a... Mano, bom. Vamos falar pra você... Deixa eu falar pra você o que é realmente, né, mano? Essa questão de oito meses foi a duração entre o anúncio do Wild Rift, que foi em outubro, e a alfa que tá sendo agora. Esse período de um pro outro foi oito meses. O que o Ben deixa claro aqui é que, tipo, vai ter um tempo, né, de inatividade. Isso ele fala óbvio. Mas esse tempo não vai ser de oito meses. Então, ele deixa que não vai ser tanto tempo quanto esse tempo que eles tiveram pra anunciar a alfa. E também no outro Twitter que ele põe aqui, ele fala que os feedbacks foram bem positivos. Mas falando sobre isso aqui, o que que eu acredito? Desculpa. O que que eu acredito? Eu acredito que sim, venha ter algo daqui a um ou dois meses no máximo, na minha opinião. Estou me programando pra dois meses. Daqui a dois meses, mais um teste ou mais, sei lá, um beta, não sei. Mais alguma coisa sobre o Wild Rift vai ser divulgada. Pode até ser um lançamento oficial, a gente não sabe, mano. A gente não sabe. Mas eu acredito que daqui a dois meses eles venham trazer outra atividade do Wild Rift aqui no Brasil. Ele fala mais acima também que tem outras regiões que precisam receber testes e coisas do tipo. Pode ser que eles venham focar em teste em outro lugar, não sei. Mas eu acredito que não. Eles vão se congelar durante dois meses. O que teve de feedback, o que que, tipo, eles podem aproveitar. O que que já tá tranquilo dentro do game e tudo mais. Pra depois trazer algo perfeito pra vocês, né, mano. Mas eu achei muito da hora essa posição da Riot. Bem antes de fechar. E sim falar que eles vão falar principalmente disso. Porque foi algo que a galera frisou. A galera frisou muito. Que é alfa teste de criadores de conteúdo. Então, eu achei muito da hora. Muito da hora mesmo, né, mano. Mas é isso, rapaziada. Esse é o vídeo de hoje. Só pra falar isso. Porque, mano, quando ele postou isso, o meu grupo do WhatsApp encheu. E se você não tá no grupo do WhatsApp, ele vai tá aqui na descrição também. Os dois. Você pode entrar e a gente troca ideia. Pode fazer qualquer tipo de pergunta, mano. No meu Twitter também. Você pode seguir. Que aqui a gente tá. Ó, sempre que sai, eu posto alguma coisa pra galera já ficar sabendo. Beleza? Mas é isso, rapaziada. É isso, mano. Obrigado pela presença de todos. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho